Fala meus youtubers, tudo bem? Bom, hoje estou aqui em mais um game que é chamado Dead Effect 2 Esse game aqui pessoal, não vou trazer como série porque infelizmente ele é tudo em inglês Não tem a tradução portuguesa pra ele, nem a legenda portuguesa Então vai ficar um pouco difícil eu trazer essa série pra esse canal, desse game Certo? Ok, vou jogar um pouco aqui, que eu achei esse jogo bastante legal Já vou iniciar aqui como uma nova... um novo game Tem uns personagens pra gente escolher, a gente pode ser esse homem aqui Né, o Gunnar, pode ser a Jenny e pode ser também o K-Renny Sei lá se é K-Renny cara, será que é? Então, beleza, eu vou iniciar como a Jenny Free porque... Jenny Free cara, eu nem sei se estou falando certo isso aqui Mas ok, eu vou iniciar como ela porque eu já tinha iniciado como ela antes Eu gostei bem, eu achei bem legal a série com ela E ok, vamos dar continuo aqui Beleza pessoal, como eu tinha havido falado antes Esse game não tem a tradução para o português Ele é totalmente em inglês Então eu não vou ficar passando a cena aqui pra vocês ficarem traduzindo aí Porque ele não tem a tradução em português Eu já tentei procurar na internet Mas infelizmente eu não achei a tradução português pra esse game, certo? Outra coisa também que eu quero falar pra vocês é que eu não vou trazer como série Caraca, tá muito alto isso aqui Vamos abaixar um pouquinho Isso Eu não vou trazer como série Que apesar de ser um game muito bacana, de eu ter gostado desse game Infelizmente, o fato dele ser em inglês vai dificultar muito o pessoal aí Ficar, descobrir o que é que vai acontecer, certo? Ele é um game em primeira pessoa O objetivo desse game é você tentar descobrir, é, descobrir não Tentar escapar dos bandidos Bandido não, gente, que eu tô falando errado, cara Escapar do zumbi ou dos bichos que estão aqui, certo? Beleza Vamos ver se consigo passar essa parte aqui Tem a mulher falando, que eu não sei o que ela tá falando aqui Ok Ok, eu tenho que recuperar minha vida O que ela tá falando ali Eu tenho que achar onde fica a sala de recuperação aqui Ok Cadê? Onde fica a sala de recuperação aqui, cara? Onde tá? Tá ali? Não, aqui também não tá, cara Não tá aqui! Cadê a sala? Ok Eu tenho que seguir aquela seta Vamos lá, segue ela Vai, me mostra onde fica Vai, vai É ali, ok Beleza Regenerando Já regenerei? Será que foi? Acho que já regenerei Ok, agora eu posso usar esse centro Toda vez que eu querer É regenerar minha vida, certo? Beleza Agora onde eu tenho que ir Eu tenho que ir até onde estão os lasers De segurança, ok? Essa aqui Será que eu clico aqui? Não, não é esse aqui, cara Não é Ai, meu Deus do céu Tô perdendo vida Não é aqui ainda Onde é? Onde eu tenho que ir, meu Deus do céu? Acho que é aqui É, vem provar que seja aqui Ok, tem que colocar a mão aqui Certo Vai, aparece isso Ok, coloca o dedo Legal, gostei, cara Quis estimular que eu tava apando o meu dedo E escaneando a minha pressão digital Certo, já tem um bicho aqui Morto aqui Já peguei essa arma Ok Vamos abrir aquela porta ali Eita porra Caraca, mano Vou ter que lutar com aquilo Meu Deus, cara Isso aqui é muito suspense Ok, tem que subir ali Eita porra O cara tá aqui Eita Tem muito bicho aqui, mano Mira naquele bicho Tem mais um ali Minha mãe ainda chama o zumbi Pra vir pro meu lado, cara Não Não Sai de mim Meu Deus do céu O bicho pulou do nada aqui, cara Será que eu matei ele? Caraca O bicho doce Sai Vai pra lá Isso Ok, eu não sei Ah, tá certo Eu tô vendo ali a munição Beleza Mata esse aqui também Ok Caraca, mano Eita, tem mais ali O que que eu faço com isso aqui? Ok Dá choque Beleza Eu posso trocar de arma Posso? Eu não quero essa aqui, não Eu quero essa Isso Ok, vamos entrar aqui E o que que é aqui? Ok, tem que ativar O centro de Bakup Ou de O que? Gerator de Bakup Ok Mas como eu ativo isso aqui, cara Não sei onde que Eu acho que tem que clicar aqui Deixa eu ver Não, aqui também não é pra clicar Merda Agora eu não sei onde clica aqui Será que é aqui? Tem alguma coisa aqui no chão Ai, não dá pra entrar aqui, cara É, aqui provavelmente não é Será que eu clico aqui na parede? Caraca Eu destruí aquele negócio ali Caraca Se eu atirar nesse aqui Eu posso destruir? É É, eu não posso atirar nisso aqui, né Não posso Definitivamente Ok, vamos sair daqui Que aqui não é o nosso lugar Acho que é ali Caraca O que foi aquilo, mano Subiu aqui pra cima Ok Ok Vamos entrar aqui sim Eita, cara Tá cheio de bicho aqui Meu Deus do céu Caraca E ela fica feliz Ela fica feliz Por estar esse monte de bicho aqui, cara Ok Eu só tô com essa arma aqui Que é uma bosta Meu Deus Se eu usar o choque Eu acho que seria melhor Deixa eu ver se o choque vai adiantar aqui Não, não O bicho tá vindo em cima de mim Atira, atira Atira, cara Atira Isso Caraca Essa arma é boa, cara É boa Só que os bichos tem que vir em cima de mim, cara Corre daqui Caraca Não quer atirar por quê? Vai, atira Atira Não, cara Não, menina Não, você vai morrer desse jeito Sai daqui É pra atirar Não, vamos usar outra arma Que essa arma não tá adiantando Não tá atirando Ok Atira na cabeça daquele ali Atira Ok Caraca, mano Tem muito bicho aqui Então vamos entrar aqui O que que é isso aqui? Tem o quê? Tem isso aqui Ok, dinheiro Beleza Tem gente aqui? Não, não tem Opa, tem munição aqui Ok Eita, tem um ali comendo o outro ali O que que é isso aqui, cara? Caraca O cara saiu dentro do outro O que que aconteceu aqui? Ok Vamos entrar aqui Ok Ok Tem essa mão aqui O que que é pra fazer aqui? Ok Beleza Eu abri aquela porta ali Será que é pra entrar aqui, cara? Aqui também não tem nada, né? Só um centro de munição Tem dinheiro aqui também Tem dinheiro aqui também Ok Eita, tem um bicho aqui, cara Ah, não Esse bicho não Meu Deus do céu Esse bicho é forte Não Sai de mim Caraca Será que matou? Caraca, velho Meu Deus Eu tenho outro bicho Não Sai de mim Sai de mim Meu Deus Meu Deus, cara Eu andando só com essa arminha Não vai dar Não Essa arminha é uma bosta Ah, não O bicho tá ali em cima de mim, cara Caraca, velho Isso aqui é muito difícil, cara O que que é isso aqui? É água? É, eu não sei o que que é isso aqui, cara Ok Tem que clicar aqui Ah, já sei, cara Eu tenho que acertar a mesma frequência Que o vermelho Tá certo Agora que eu fui entender Ok Vamos aumentar mais aqui Opa, diminui um pouco Aí Agora sim, cara Agora que eu fui entender Agora que eu tenho que acertar A mesma frequência de cima Ok Tem bicho aqui Tem bicho aqui Meu Deus do céu, cara Não Sai de mim Sai de mim Sai de mim, cara Sai, atira Meu Deus Tem outro Caraca, não Acabou a munição na hora errada Ufa Caraca, velho Será que tem como eu Modificar essa arma, cara Eu queria modificar Eu queria pôr outra arma Essa arma é ruim Ok, pega a munição Eita Tem bicho Eita Olha o tanto que tá aqui Meu Deus Acerta aquele que tá vindo Acerta aquele outro Acerta Caraca Tem zumbi pra caramba Aqui Tem esse aqui que tá vindo Aqui em cima de mim Ok Acerta aquele ali Vai Recarrega Recarrega Acerta esse de baixo aqui Ai, caramba, cara Caramba Isso aqui é o que? Zumbi aranha? Só pode Meu Deus Tá vindo muito, cara Essa arma não presta Não presta, cara Caraca Atira Caraca, velho É muito difícil Controlar isso aqui, cara É muito difícil Não Acabou a munição A mira na cabeça Beleza Caraca, velho Ok, vamos entrar aqui Troca de arma E que é esse aqui? É bicho de gente morta Caraca, mano Vamos vir aqui Ai, tô preso aqui, cara Volta Tem munição ali também Não, fecha não Abre Ok Eita, tá balançando tudo Caraca, tem que sair daqui Corre Tem bicho ali em cima Meu Deus do céu Atira Não, não Não deu certo Não está Não deu certo Volta, volta Atira Volta Atira 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 Ufa Caraca, mano Não, tem mais uma Não, cara Não, não Não deu Atira 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 Boa Caraca Ok, vamos sair daqui Vamos subir ele pra cima Igual está pedindo Ok, acho que não é aqui, não Não é aqui É aqui Será que é aqui? Não, também não é aqui Eu já tinha passado por aqui Antes Eu já tinha passado por aqui antes É, aqui também não dá pra passar Pior que dá Dá sim Não, mas aqui é vidro, né Não tem como passar aqui É vidro Ok, vamos subir Vamos voltar lá pra cima de novo Vamos subir aqui Tem esse cara aqui Falando errado Falando errado Já mete o dedo nesse like aí Já compartilhe Curta, adiciona sobre isso Quem se inscreve, se inscreva no nosso canal E a gente se vê no próximo vídeo Falou